Na onda das festas juninas, o Veteran Car Clube de Joinville organizou uma que vai deixar saudades. A estrada Mildal, no distrito de Piraberaba em Joinville, guarda um recanto aos pés da Serra do Mar, que logo percebe-se pertencer a uma pessoa especial. Além do cuidado com a propriedade, carros antigos ao lado de trollers evidenciam a verve colecionadora do amigo René Luiz Lopes. Ali que os amigos do Veteran Car Clube Joinville preparavam, desde a manhã de sábado, 4 de julho, a bela sede para receber associados e familiares. Fui cedo ao local para conhecer a propriedade e valeu a pena. A cada olhar, uma novidade, uma antiguidade preservada, tanto do lugar como do trabalho. A preservação e cuidado com o meio ambiente é algo de encher os olhos. Barracas foram improvisadas para receber os convívas. No interior da casa-sede, relíquias especiais, como o cavalinho dos tempos de criança do avô do amigo René, móveis do século XIX e uma decoração colonial primorosa. Muitos sócios ajudaram na preparação dos alimentos e das bebidas que seriam servidos logo mais à noite. Enquanto eles trabalhavam, fui buscando novos detalhes da bela propriedade. O primeiro convívio chegou em alto estilo de helicóptero. A máquina voadora foi mais uma atração inesperada, recebida com palmas. Carros antigos vieram poucos e ficaram próximo à ponte de entrada para a festa. A tarde foi caindo e as tochas acesas para encanto dos visitantes que eram recebidos e fotografados na ponte. A noite a beleza difere e encanta. Aos poucos, o pessoal foi entrando no clima, com o frio sendo amenizado pelo quentão já pronto. Muita comida e muita bebida já estavam sendo servidas quando chegou o padre Gilberto. A festa ficou mais quente e aproximou mais as pessoas que buscavam refúgio no frio do galpão. Como não poderia deixar de ser, o ponto alto da festa aconteceu com a tradicional fogueira de São João, mesmo que fora de época. Muita comida e muita bebida já estão sendo servidas com a tradicional fogueira de São João, mesmo que fora de época. Muita comida e muita bebida já estão sendo servidas com a tradicional fogueira de São João, mesmo que fora de época.